Eu queria ser a cama que era deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha seus beijos e abraço apertado Na face da terra eu sou teu Pra encostar no rosto da mais linda flor Pra encostar no rosto da mais linda flor